Ei, você já conhece o novo TV Box 4K da Aquário que sempre te entrega mais? Fique aqui que eu te conto essa! O novo Smart TV Box 4K da Aquário foi projetado para sempre te garantir uma experiência a mais. Com o nosso Box, você tem mais potência. Ainda podemos citar aqui mais espaço de armazenamento? Inclui aí também o processador mais rápido. O sistema operacional é o Android mais otimizado para a sua TV. Ele vai com os apps principais instalados, mas lembra que ele sempre te entrega mais? Pois é, com ele você baixa mais aplicativos na loja de apps. E olha, ainda tem muito mais. É muito mais velocidade, muito mais entretenimento e muito mais comodidade. Olha, com certeza, é a escolha mais interessante para você. E aí E aí E aí E aí